Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Ótica Veja, tradição há 47 anos na região, Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel, do solo capixaba para o mundo. Olá minha gente, o Sim Notícias, edição desta quarta-feira. Começa agora trazendo para você os principais fatos da região. Vamos ver nesta edição. É preocupante o aumento dos acidentes de trânsito com vítimas do perímetro urbano de Linhares. Aumentou bastante. A Polícia Militar prendeu drogas aqui na cidade. Programa de resistência às drogas de Linhares Upress realiza a formatura de mais 600 estudantes nesta quinta-feira. A Cacau Show abriu sua mega loja na nova fábrica de Linhares na tarde de ontem. Direto de São Mateus, Nariane Lopes fala sobre o grave acidente ocorrido na rodovia do café entre Nova Venecia e São Gabriel da Palha. De Cachoeiro, Samuel Defraga fala sobre o caso do menino de 7 anos de idade com suspeita de estar com a varíola dos macacos. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua Rede Sim TV. Esta é da Terra. Nos últimos dias houve aumento no número de acidentes de trânsito com vítimas no perímetro urbano de Linhares. A cidade é cortada pela BR-101 com grande fluxo de veículos pesados, dividindo o espaço com motos e bicicletas, o que torna o trecho ainda mais perigoso. Nos últimos dias em Linhares foram registrados acidentes graves envolvendo veículos de grande porte e veículos menores. E isso acendeu um alerta para algumas prudências necessárias que precisam ser tomadas para evitar que esses acidentes continuem acontecendo. A velocidade, a utilização de telefones celulares, que infelizmente é um mal mundial, são situações, a desatenção, a falta de realmente urbanidade, de respeito mútuo sobre todos os utilizadores das vias, isso causa acidentes. A gente costuma dizer que não é uma causa só. O fator humano, seja de condutores diversos ou de um condutor específico, é o maior causador de acidentes. Mas, evidentemente, as condições viárias em muitas situações ou de iluminação podem sim contribuir, mas o fator humano ainda é o principal causador de acidentes. Hoje em dia, as pessoas têm tido muito imediatismo na vida. Tudo é sempre feito na correria e isso pode ser a causa de muitos acidentes. O fluxo de veículos de grande porte aqui no município é grande por ele ser cortado por uma BR. O vai e vem desses veículos faz com que se torne ainda mais necessário ter a atenção e o cuidado na hora de dirigir. Inicialmente, a lei no Código de Trânsito deixa muito claro que os veículos de menor porte precisam ser protegidos pelos de maior porte. Em segundo lugar, as bicicletas, como foi o caso de um dos acidentes, elas são consideradas veículos, segundo o nosso Código de Trânsito, e os seus condutores, ou seja, os ciclistas, precisam observar as regras de trânsito. No trânsito, todo cuidado é pouco. Seja você pedestre ou motorista, o zelo e o respeito uns pelos outros é fundamental. O recado que precisa ser dado para a sociedade, a Polícia Rodoviária Federal Policia, esses trechos urbanos, onde há realmente essa mistura do fluxo rodoviário com o fluxo local, realiza fiscalizações de forma periódica, estará vigilante, atenta a qualquer tipo de irregularidade. Então é importante que, independentemente da presença da polícia, as pessoas respeitem uns aos outros. E, em segundo, respeitem o normativo, respeitem o Código de Trânsito, para a gente ter um trânsito um pouquinho mais seguro aqui na localidade. Pois é, isso requer responsabilidade, cautela por parte de motoristas, condutores, pedestres, ciclistas e outros mais. Veja agora um rápido giro de notícias com Luana Santos. A Polícia Militar de Aracruz prendeu duas pessoas e apreendeu drogas no bairro Itaputera. Após denúncias de que um suspeito de gerenciar o tráfico no bairro Bela Vista buscava drogas e armas de Vitória e levava para o município. Além das drogas e armas, R$ 24 mil em dinheiro também foi apreendido. Tudo foi entregue na delegacia de Aracruz. Um adolescente e dois adultos comandados de prisão em aberto foram apreendidos junto com drogas no bairro Nova Esperança, em Linhares. Todos foram levados para a 16ª Delegacia Regional. E acontece em Linhares, nesta quinta-feira pela manhã, a formatura de mais 600 alunos da Rede Municipal de Ensino, que participaram das aulas do Programa de Resistência e Cidadania, o PRESS, neste primeiro semestre de 2022. O evento será dividido em dois momentos, às 8 da manhã e às 2 da tarde, no Teatro da Faculdade Pitágoras, no bairro Araçá. E olha que boa notícia! A fabricante de chocolates Cacau Show segue firme em seu processo de expansão no Espírito Santo. Com pouco mais de um ano em funcionamento, a nova fábrica agora conta com uma mega loja e deve abrir também um instituto social aqui em Linhares. A inauguração da Mega Store Cacau Show aconteceu nesta terça-feira. Dentre as atrações, o espaço conta com carrossel, key display, paisagismo, sobremesas e cafés especiais. Tem muito orgulho de estar inaugurando hoje a nossa maior mega store aqui no estado do Espírito Santo. Não temos uma loja desse tamanho, a primeira, e a gente está muito contente porque isso é o plano que a gente conversou há dois meses, que a gente vai continuar investindo aqui na cidade, investindo no estado. Acabei de voltar há pouco da nossa fazenda de cacau, estamos investindo na cacauicultura também. Esse é o nosso compromisso, fazer direito, fazer com bons valores, tocar a vida das pessoas e proporcionar experiências positivas para as pessoas. Se pensarmos que há pouco mais de um ano começavam as negociações para que a fábrica da Cacau Show se instalasse em Linhares, a gente não poderia esperar que isso acontecesse tão rápido, ainda mais uma loja maravilhosa dessa. Uma grande loja e com certeza trará experiências novas, não só para o linharense, mas por quem passa pela BR-101 e com certeza vai ser mais um atrativo para o município de Linhares. A novidade evidencia ainda mais o potencial do município, que vem atraindo grandes empreendimentos. Está no processo de expansão a Cacau Show, já vai entrar numa nova fase, está contratando, pessoal agora vai entrar numa nova fase de produzir novos produtos aqui na nossa região. Então nós estamos muito contentes com esse investimento, foi mais uma vantagem muito grande, não só para o município de Linhares, mas para toda a região norte do estado e para o estado do Espírito Santo, porque é uma empresa que gera riqueza, gera emprego, gera valor, gera renda, isso é importante, gera oportunidades. Quando a gente vê chegando mais uma loja, mais uma empresa tão importante, com tanto visibilidade quanto a Cacau Show, nos dá uma tranquilidade de saber que a gente está no lugar certo, que a gente está apoiando a economia do município e da região e que, como enquanto Banco de Desenvolvimento, faz a diferença quando a gente vê que empreendimentos estão vultuosos chegando. É muito bom isso para nós. Claro, a marca por si só é muito forte, não é só conhecida nacionalmente, e uma marca dessa, na nossa cidade, podendo gerar, trazer mais empresas, terceirizar serviços, mão de obra, isso é muito importante. Na verdade, todos ganham, né? E quando se fala em desenvolvimento, se fala também de economia. Então, para Linhares, vai fomentar ainda mais a economia, vai gerar mais emprego, vai atrair mais pessoas para que possa, de fato, adquirir esse produto de qualidade, vai fomentar também a região, vai fomentar empregos para o canivete, regiões vizinhas. Então, para Linhares, é um grande avanço. O local promete ser um ponto turístico, tanto para os amantes do chocolate, quanto para quem quer tirar aquela foto e registrar a beleza do ambiente. E o presidente da Cacau Show já adiantou que as novidades não param por aí. Agora a gente começa a implantar o nosso Instituto Cacau Show. Já temos 300 crianças inscritas, né? A gente deve começar agora, no começo do próximo ano, a gente está estruturando para poder colaborar também aqui com a questão da educação, no contraturno, com o esporte, enfim. Nós não somos uma fábrica só de chocolate, nós somos uma fábrica de valores, uma fábrica de boas experiências. Que legal, né? Ver esse processo de expansão, gerando emprego, renda, movimentando a economia de Linhares, não só de Linhares, mas de todo o norte do estado. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira em nossa região. Quinta-feira de sol entre nuvens e, mais uma vez, sem chuvas. Linhares com temperaturas elevadas, mínima de 20, a máxima chega aos 33 graus. São Mateus, variação entre 19 e 29. Em Cachoeiro de Itapemirim, mínima de 15 e máxima de 33. Já em Vitória, mínima de 18 e máxima 31 graus. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, nosso giro de norte a sul. Vamos a São Mateus para conversar com Narianne Lopes. Ela fala sobre um grave acidente na rodovia do Café. E também, direto do sul do estado de Cachoeiro, Samuel Defraga fala sobre o caso do menino com suspeita de estar com a varíola dos macacos. Voltamos já. De volta, minha gente. Fazendo agora o nosso giro de norte a sul do Espírito Santo. Vamos primeiro para São Mateus, porque teve um acidente grave na rodovia do Café, que liga os municípios de Nova Venécia e São Gabriel da Palha. Narianne Lopes tem as informações. Olá, Narianne. Olá, Cláudio. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos acompanham mais uma edição aqui do Sin Notícias. Pois é, Cláudio. Os acidentes na rodovia são constantes. Dezenas de pessoas já perderam a vida em ocorrências semelhantes. E hoje pela manhã, mais um registro grave com vítima fatal. O acidente grave em uma das principais rodovias do Donoeste do Estado, a S-137, entre Nova Venécia e São Gabriel da Palha, mata motorista e deixa duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira. Conhecida como a rodovia do Café, o trecho entre os dois municípios é muito bem sinalizado, mas cheio de curvas que merecem a atenção redobrada dos motoristas. O acidente foi próximo ao trevo que dá acesso ao distrito de Vila Fartura e envolveu um caminhão carregado com um taipá e mais dois veículos. O impacto da batida foi tão forte que o motor de um dos carros ficou no meio da pista. De acordo com informações de testemunhas, O motorista de um veículo Hyundai corrigiu de frente com uma carreta que tombou na pista e um segundo veículo Golf que seguia no sentido contrário. O motorista morreu no local antes da chegada do socorro. Ele foi identificado como sendo José Ronaldo e seria morador de São Gabriel da Palha. Bom, e quem precisa usar constantemente a rodovia sabe dos perigos que se escondem em cada trecho. Por isso é preciso ter prudência. Ainda falando sobre acidentes, amigos e familiares do caldeireiro Patrick Carlos, de 37 anos, estão consternados com a notícia do acidente que resultou na morte do trabalhador na manhã desta terça-feira em uma plataforma, a P19 da Petrobras, na cidade de Macaé, interior do Rio de Janeiro. Patrick estava com outro colega em uma sala do motogerador quando ocorreu um disparo de gás carbônico no local, que é fechado, e também onde ocorria uma obra de retirada de piso gradeado. O colega de Patrick conseguiu correr e sair da sala. Já ele não teve a mesma sorte e inalou o CO2. Mesmo sendo socorrido, acabou morrendo. Patrick era casado, tinha dois filhos e trabalhava há menos de três meses na empresa. Agora a gente muda de assunto e vamos falar de política. Até amanhã desta quarta-feira, São Mateus possui dez candidatos a deputado estadual e seis a federal homologados. Nós fomos até as ruas da cidade saber a opinião do eleitor sobre essa notícia. Tem que ser analisado primeiro, né? Porque aí não pode dizer que é bom e nem ruim, né? A região está precisando desses candidatos para melhorar o nosso... Aqui é São Mateus, por exemplo. Vou ser sincera, senhora. Não. Não é bom. Além de porque a cidade só tem 130 mil habitantes, como que vai ter dez candidatos aqui dentro dessa cidade? Eu acho que é muito. Para mim é ruim, né? Porque para a questão de candidatos, me falam para não fazer nada. Péssimo. Dez candidatos em uma cidade? Ela chega a ser até uma vergonha. Estou mais atrás de dinheiro do que de qualquer coisa. Dois só resolvem o problema. Sem problema nenhum. Muitos demais, vai... Vai comer muito dinheiro, não vai fazer nada na cidade. Quanto mais pessoas se candidatarem, mais decisiva a população fica. Sem saber qual é o candidato certo a votar. Creio eu que seria bom, né? Eu acho que é ruim, porque é muito candidato e vai acabar elegindo nenhum. É ruim. Para que tantos? Só para ganhar dinheiro lá? Esse monte? Não. Não pode. Deveria ser uns quatro só, uns três. Lançar tanto, tanto lugar para poder ter esse pessoal. Para que tanto? Ruim. Por quê? Porque são muitos candidatos com uma cidade só. Eu acho ruim, né? Para a cidade, acho que é ruim. Todas as vezes que vem, vem muita gente. Aí não é leste nenhum aqui de São Mateus. É, fica aí a opinião do eleitor matense. Eu fico por aqui. Esses foram os destaques de hoje. Volto com você aí no estúdio em Linhares. Cláudio, uma excelente noite e amanhã eu estou de volta com mais notícias de São Mateus e também da região. Espero você. Ei, Nariane, obrigado aí pelas informações, tá bom? Agora a gente vai seguir para Cachoeiro, porque o nosso colega Samuel Defraga vai falar sobre a situação do menino de sete anos de idade que está com suspeita de ter contraído a varíola do macaco. O caso está em investigação. Samuel, como é que está essa situação aí? Oi, Cláudio. Pois é, olha, o caso está sendo acompanhado pela equipe de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro. E o caso de suspeita já foi comunicado às autoridades sanitárias e o material coletado encaminhado para o laboratório central, LACEM, no Rio de Janeiro. E segundo nota, o resultado leva em média, Cláudio, dez dias para ficar pronto. A mãe e a criança continuam em isolamento domiciliar e orientados quanto aos cuidados. E segundo nota ainda, o período de isolamento deve durar até que as feridas cicatrizem, ou seja, cerca de 21 dias. Agora mudando de assunto, Cláudio, em Anchieta, um rapaz de 18 anos foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira. Foram 11 tiros. Romário Barbosa de Oliveira, morador de Iriri, trafegava pela rodovia do Sol na altura do trevo do bairro Paraty, quando foi interceptado pelos atiradores, que dispararam várias vezes. Romário ainda desceu do carro e tentou fugir, mas caiu às margens da rodovia, onde os criminosos terminaram a execução. O corpo de Romário foi periciado e encaminhado para o serviço médico legal aqui de Cachoeiro. Bem, segundo a polícia, a autoria e motivação do crime são desconhecidas. Qualquer informação que possa ajudar nas investigações deve ser passada para 181. Não é preciso se identificar. E pelo sexto ano consecutivo, Cachoeiro recebeu nota A em gestão fiscal. O município recebeu nota A em uma classificação que vai até a letra E, resultado do trabalho organizado da gestão pública. O orçamento público é igual ao orçamento da gente. Nós temos um limitador e nós temos que aplicar muito bem esse recurso. E aqui nós aplicamos muito bem esse recurso, que é o recurso público. Aplicamos naquilo que é de necessidade, nas políticas necessárias para a população e cumprimos as nossas obrigações. Por isso somos nota A em gestão fiscal e também somos um dos municípios mais transparentes do Estado do Espírito Santo. Nossa Secretaria de Fazenda, nossa Secretaria de Administração, Procuradoria, Controladoria, toda a área a meio, trabalhando para que a administração permaneça com suas finanças em dia. A avaliação serve como indicador de risco da situação fiscal do Estado ou município, aumentando ainda mais a credibilidade para a aquisição de recursos e os recém-adquiridos em Cachoeiro já estão sendo bem empregados em obras e infraestrutura por toda a cidade. Nossa prioridade são as obras de infraestrutura nos bairros. Tem obra de geocomposto na área de risco, ali no Amarelo, que a gente iniciou também. Então esses recursos serão empregados em infraestrutura da cidade, mas com prioridade em bairros que não têm nenhum tipo de calçamento. E a gente quer fazer calçamento com qualidade, com drenagem, para não gerar futuro problemas para o morador e para os próximos gestores que vão me suceder. E agora a gente fala de mais uma edição de uma das maiores feiras do agro do Estado, que é a Exposso Rural. E o local no Parque de Exposições do bairro Aeroporto já está em fase final de preparação para receber os visitantes. O local no Parque de Exposições do bairro Aeroporto já está em fase de finalização. São cerca de 200 estandes que deverão proporcionar muitas novidades para os visitantes que poderão conferir exposições de animais, cursos como o de jardinagem, por exemplo, e a participação de todas as cooperativas do Estado, pista de teste drive, feira de adoção e muito mais. Além de muitas novidades, a feira este ano vai funcionar em local diferente aqui dentro do Parque de Exposição do bairro Aeroporto. O local está sendo preparado para receber cerca de 20 mil visitantes durante os quatro dias de evento. E a expectativa para a edição 2022 é grande. É um gostinho muito especial dessa retomada pós-pandemia. Quer dizer, a gente ainda está na pandemia, mas as pessoas já estão podendo se abraçar, todo mundo com vacina, então a gente vai ter de novo vaca para as pessoas poderem ver a exposição de gado e esse ambiente que está super gostoso com a cara da roça. Para a criançada, a principal atração será um parque temático que vai oferecer experiências rurais divertidas e muitas demonstrações visuais e práticas sobre a cadeia produtiva do leite, desde a fazenda até a mesa do consumidor. Atividades na cozinha da roça, amamentação de bezerros, passeios de pônei, charrete, coelhos, peixes ornamentais e o Jardim do Mel, que serão algumas das atrações nesse espaço. No domingo, uma manhã voltada para os pets. A feira, em parceria com o Sindicato Rural, Município e Governo do Estado, tem uma grande importância para os produtores da região. Tem uma importância fundamental, uma vez que aqui será mostrado o que há de mais novo em termos de tecnologia e modernismo dentro da pecuária de leite e dentro do setor do agronegócio, não só capixaba como nacional. Essa Exposul está pronta para você, para a sua família. Muita atração bacana, muitos negócios para os produtores. Vem de 4 a 7 de agosto aqui no Parque Exposições. Bacana, né? E uma boa pedida aí para o final de semana que está chegando, não é isso, Cláudio? Bem, voltamos aí com você nos estúdios. Isso mesmo, Samuel. Boa pedida para o final de semana, essa grande feira que movimenta o sul do Estado. Obrigado pela participação. Até a próxima edição do CINOTÍCIAS. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 está valendo R$ 1.225,00 a saca. O Arábica 7, R$ 1.042,00. Já o Conilô Tipo 7 está valendo R$ 697,00 a saca. Gente, mais um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o Tenente Assis, que é candidato a deputado federal aqui pelo Espírito Santo. Nós voltamos daqui a pouquinho. Gente, de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Pois é, a movimentação política está bastante intensa após as convenções. Algumas delas ainda estão por ocorrer. E passou por Linhares o Tenente Assis, do Corpo de Bombeiros. Mais um militar, mais um nome na disputa por uma vaga na Câmara Federal. E ele conversou conosco sobre as propostas que deve levar, caso seja eleito para deputado. O que nós pretendemos no Congresso é trabalhar na modificação da nossa legislação penal. O que a gente tem visto hoje, vou dar um exemplo para você, uma superlotação do presídio que o pessoal fala. Mas a gente vê que tem muito bandido solto. E o que acontece? A gente não pode, por conta dessa situação de superlotação de presídio, a gente continuar a deixar criminosos soltos na rua. Todos os dias as pessoas são assaltadas, isso a gente vê todos os dias nos jornais. Então a gente precisa endurecer as penas, acabar com essas saídinhas. E óbvio, eu não posso falar de acabar com a progressão de regime, até porque o STF, em 2006, entendeu que é como se fosse uma cláusula pétrea. Mas a gente pode trabalhar a questão do exame criminológico e aí sim, através desse exame, a gente dificultar com que esses apenados eles tenham a sua progressão de regime. Se ele foi preso, ele tem que estar ali, meu amigo, não é para poder estar de passeio, não. Então se está apertado, cabe mais um pouquinho, o que não pode é bandido ficar solto na rua. Dizer para o povo o seguinte, que 2022 é um ano em que nós precisamos ter muita atenção. O Brasil está em um momento delicado, em que a gente está vendo direita contra a esquerda. E nós temos a certeza da reeleição do nosso presidente e mais ainda, o mundo está olhando para o Brasil. O estado do Espírito Santo não pode ser diferente. Chega 20 anos aí dessa dupla e agora a gente precisa de um novo caminho para o Espírito Santo e precisamos também de uma renovação do nosso Congresso Nacional. Então por isso, eu sou Tenente Assis, tenho colocado meu nome à disposição e pedi o pessoal para nos acompanhar nas redes sociais. Lá no Instagram, Tenente Assis, Twitter, Tenente Assis 14 e também no Facebook, Tenente Assis. Obrigado pessoal, Deus abençoe. Obrigado ao Tenente Assis pelo bate-papo. Obrigado a você, nosso telespectador. Nossas redes sociais estão aí, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube TV Sin Linhares. Acesse também o nosso portal sinoticias.com.br WhatsApp 996224547 Rede Sim TV, esta é da Terra. Obrigado. 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 Obrigado.